Após um desempenho estelar de Islam Makachev em cima de Alex Volkanovski, parece que ele esqueceu o que realmente aconteceu entre Charles Dubronks e o combate que os dois travaram na primeira vez. Muitos fãs também esqueceram de como foi essa luta e quais os momentos de perigo que cada um dos lutadores proporcionou para o seu adversário. Neste vídeo vamos desmembrar o que poderá fazer o brasileiro e qual a evolução real de Islam Makachev para o próximo combate entre os dois, já que Dana White confirmou Charles Dubronks vs Islam Makachev como próximo combate. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. E muito bem-vindos para mais um vídeo. Neste vai ser aquele que o pessoal mais assíduo disse assim, não, agora o Caio e a edição trabalharam verdadeiramente para nos entregar um conteúdo gold, um conteúdo nível ouro. Peço humildemente que você deixe o seu like, comente, de nós desmembrarmos a evolução de Islam Makachev e lembrar certos pontos muito importantes de como foi o combate entre o Charles e o próprio Islam nessa primeira instância do encontro que eles tiveram. E extremamente importante, dê uma olhada nesse botão de inscrever-se, saiba, certifique-se que você está inscrito e ative o sino na opção todos porque estamos bombando de conteúdo todos os dias aqui. E temos uma parte de vídeos secretos barra exclusivos no aplicativo Spartacus MMA, que o link está na descrição e é gratuito, meu amigo, gratuito. Clique no link, cadastre-se, não perca mais conteúdo de lutas. Agora bora para o estúdio, bora lá para a mesa e vamos analisar esse combate. Começando, a gente vai fazer uma análise, obviamente, com uma câmera um tanto mais lenta dos melhores momentos do combate do Charles e do Islam Makachev para relembrar, para aquecer nossas memórias, agora que a gente já sabe que eles vão se enfrentar de novo. A agressividade, isso são todos os golpes, tanto do Islam quanto do Charles. O início, a agressividade em excesso proporcionou ali o primeiro golpe conectado do Islam no Charles. Depois a gente via uma trocação mais aberta do que o que nós vimos no final de semana do Islam. A gente já vai conversar sobre isso depois. Um pouco de falta de noção de distância do Islam, também vamos falar sobre isso depois. Mas vamos, neste vídeo, nos ater ao Charles. Um choque ali de posições onde ele nunca se importou muito de trazer a luta para o solo pelo fato de que ele avança demais quando ele estava de costas no chão, sempre tentando evoluir, escalar posições, trabalhar uma tentativa de se aproximar de alguma finalização. Muito ativo, muito perigoso o Charles, nunca passivo no jiu-jitsu, no solo, por baixo, que para muitos é o pior lugar. Para o Charles, nitidamente, não é o pior lugar de uma luta. Para ele se encontrar de costas no chão, não é o sinal vermelho completamente para o brasileiro. A gente tem que se ater a isso. Ele foi muito bem, atacou muito bem, raspou bem, foi para as costas do Islam, tudo isso no primeiro round em dois minutos. Trocou clinch muito bem contra o Islam, devolvendo as joelhadas ou ativando as joelhadas ali para que eles entrassem no embate. Aqui sim, bom ponto do Islam numa queda, travando ali a perna de apoio do Charles. Mas ele já foi evoluindo de novo para certas posições de conforto barra ataque ou pré-configuração para finalizar, para tentar alguma posição de perigo para o Islam. Em situações ali muito atípicas, o cara me tira ali uma pesada, grudado na grade, depois ele trava o braço do Islam, o pescoço, dando cotoveladas, terminou o round. Aqui no segundo, o Charles já veio com uma distância um pouco melhor, e já se fechando rapidamente depois dele usar as pernas, e golpeando um pouco mais compacto, eu diria, contra o Islam. Vocês podem ver que a guarda dele está mais em cima, sempre uma mãozinha ali um pouco mais em cima. E aqui já ele que tentou dominar as ações para quedar ao Islam, os dois tiveram ali 50-50. Aqui a gente teve uma segunda tentativa de queda semelhante, a que deu certo para o Islam, o Charles já estava esperto, já foi para a grade. Nunca deixou de devolver joelhos bem colocados. Olha a mãozinha direita do Charles ali, mais em cima do que no primeiro round. Devolvendo melhor. Aqui sim ele esticou, deu uma errada ali, deixou a cabeça muito estática, que é um dos detalhes que a gente fala do Charles, assim, poucas coisas que ele deve mudar. Mas mesmo assim ele teve um estudo um pouco melhor de trocação do primeiro para o segundo round, eu vi isso. E ele começou a devagar, se empolgar, chutar melhor. Só que algumas saídas do Charles, como a primeira que ele teve, é ficar com o queixo muito alto. É um detalhe, que eu já falei sobre isso. Mas mesmo assim ele estava mais ciente do que ele vinha fazendo. Só que vocês podem ver que ele só não tinha uma proteção total quando ele estava golpeando. O Islam meio que baixava a cabeça. O Charles já não, vocês podem ver que todos os golpes do Charles ficavam um pouquinho com o queixo exposto. A joelhada, quando ele foi tentar golpear, a mão entrou. Porque o queixo não está muito baixo. Cabeça muito ereta, muito exposta. E aqui foi, obviamente, a capitalização mais inteligente que eu vi do Islam. Que foi, cara, vou cair nesse chão, já vou direto para a finalização, vou posturar, vou quebrar para o lado. E seguinte, vou tentar apagar esse cara porque ele é muito perigoso. E aí deu certo, Charles bateu, beleza. A luta foi ruim? Não sei, você dirá. Aqui eu vou explicar um pouco das diferenças do Islam para mim, tá? Noção de distância, bem melhor. Imitação, espelhamento de base e de luta. Caminhar igual ao adversário, muito melhor, como vocês estão vendo aqui agora. Mantendo noção de distância de mãos para conseguir jogar a perna. Ó, pum. Olha como é que ele traz o quadril para... Ele quebra o quadril, ele quebra as costas e ele traz a cabeça para trás, ó. Nunca que o adversário vai conseguir contragolpear ele com as mãos. Jamais. Nem o Charles conseguiria, que é bem mais alto que o Volkanovski, que tem mais envergadura. Por quê? Porque a posição do tronco do Islam é muito mais segura. Aqui, já tentou surpreender, fazer o primeiro high kick. Obviamente, aproveitando que o adversário é mais baixo. Trabalhando aí a sua técnica conforme manda o figurino. Aqui, ele tentou uma queda. Beleza, viu que não deu. Já levou para a grade, numa tranquilidade. Sabia que estava melhor preparado fisicamente do que o Volkanovski. Conseguiu fazer trocas. Na hora que ele saía para inverter, dava a joelhada. Algumas raspavam, outras conectavam no plexo. E começou a cansar o Volkanovski fazendo quase que um tie clinch. Um clinch muito, muito justo. Bastante golpe no plexo. Por quê? Para tentar minar o gás do Volkanovski. Fazer ele configurar a defesa com os braços na parte da costela. No estômago. Para vir com o high kick. E bom. Finalizar esse combate. Agora eu vou voltar ali para a gente conversar. Olha, eu não sei quantos erros vocês viram no Charles do Broncos contra o Islam Akashev. Mas eu espero ter refrescado a memória da galera. Mostrando que o pacote completo já está instaurado. Instalado. E configurado dentro do Charles Lutador no dia de hoje. No dia de hoje. A gente não pode lembrar do cara como se o cara fosse aquele lutador lá da 66. Que tinha diversos e diversos buracos no seu jogo. A gente está falando do Islam Akashev. Que já era para ser o detentor do cinturão. Aos olhos de muita gente. Já era para ser um dos caras mais temidos da categoria na história do UFC. Assim como o Khabib já disse. Que o Islam era melhor do que o próprio melhor do mundo. E a gente está falando do Charles do Broncos. Que tinha pego o cinturão. Perdido o cinturão pelo problema da balança. Nocauteado. Finalizado. Justin Gate. Cara. Passado o carro em Ferguson. Michael Chandler. Porier. E aí ele pegou o Islam. Por uma capitalização de um erro. Técnico. Não tático. Técnico. De não balançar a cabeça numa entrada. Ou não ter fintado para depois entrar balançando a cabeça. Por esse erro ele capitalizou em cima de um knockdown. E ele se jogou na única oportunidade que até o presente momento tinha se mostrado ali na mesa. No tabuleiro de xadrez que os dois estavam jogando. Para vencer com uma finalização extremamente rápida. Na colocação do seu posicionamento. Se ele tivesse feito aquilo ali com 5, 6 segundos de diferença. Eu acho que talvez o Charles poderia ter se dado conta do que estava acontecendo. Ter defendido e prolongado muito a luta. Porque não tinha resquícios nenhum. Até o presente momento é claro. Do Charles diminuir no seu gás. E o Islam estar começando a crescer em cima do pace. Em cima do ritmo da luta. O que eu vi é que foi um pouco de desgaste para ambos os lutadores. Mesmo o Charles estando por baixo. E o Islam estando por cima. Não vi um excesso de desgaste no Charles. Pela autoconfiança dele. Pelo conforto dele. E pelo arsenal vasto de ferramentas que fazem ele ficar confortável no chão. Ou de modo geral no jiu-jitsu. Tanto por cima. Numa posição lateral. Enfim. Invertendo posições. Trocando de posições com adversário. Ou até mesmo hoje trabalhando na grade. Que querendo ou não a grade é um tipo de luta que é nova. É do MMA. Não existe luta de grade. Não é jiu-jitsu. Não é submission. Não é rest. Não é nada. É luta de grade. É uma grade. Tu utiliza aquilo ali conforme vem a evolução acontecendo do esporte. Naquele cenário. Que é a grade. Então. O Charles se deu muito bem na grade. De costas nela. De frente para ela. Conseguiu inverter posições. Conseguiu devolver joelho. Conseguiu sair das grades colocando o cotovelo. Ele teve muitas coisas bem feitas. Bem melhor do que o próprio Volkanovski. Então. Eu acho. Acho. Que por A mais B. Eu não consigo 100% acreditar. Que o Volkanovski vai. Desculpa. Que o Issam Akashiev vai ser esse bicho papão. Tão gigantesco assim. Contra um Charles de novo. O que pode acontecer. Uma estratégia bem traçada. Uma tática bem traçada. Que o Issam. Se mostre um pouco. Parecido a luta do Kimaev. Contra o Kamaru Usman. Venceu. Mas talvez não convença tanto assim. Quanto a gente acha que pode acontecer. Ou até. Que é o que eu torço. Role uma finalização. Ou até um nocaute do Charles. Em cima do Issam. Já se criou o bicho papão invencível. Do Kimaev. Ele pegou o Gilbert Burns. Deu para ver que não era bem assim. Pegou o Kamaru Usman com 10 dias de treino. De camp. Deu para ver que não era bem assim. Todo mundo torceu para que essa luta tivesse 5 rounds. A do Kimaev contra a do Usman. E se tivesse. Você sabe. Que o Kimaev teria passado maus bocados. Você sabe. Então. Esperamos que o Charles. Só não seja pego de surpresa. E. Mostre. O que ele realmente tem. A equipe do Diego Lima. E todas as pessoas do seu camp. Todo mundo mostre. O que que realmente. Do que que eles realmente são feitos. Eles consigam. Montar. Essa arma letal aí. Que é o Charles do Bronx. Da melhor maneira possível. E que não existam. Não existam percalços. Dentro do combate. E dentro da estratégia. E dentro da sua tática. Como por exemplo. Um golpe que gere um knockdown. Ou até um próprio knockout. Dois vídeos agora aparecendo para você. Em 3. 2. 1. Fui. Fui. Tchau. Tchau.